Olá pessoal, tudo bom? Sou Ricardo Franco Você deve estar se perguntando Por que esse cara está em cima do telhado Do lado de duas placas solares Esse vídeo vai ser para ilustrar Bem o processo de instalação Do sistema on grid É um sistema básico São apenas duas placas Cada uma gerando 330 watts Nesse vídeo Você vai poder observar Desde a instalação dos suportes No telhado A colocação das placas Lembrando que esse sistema É com microinversor Da APSYSTEM YC600 Ele está aqui debaixo das placas No vídeo você vai poder visualizar isso A instalação da parte elétrica Desde a instalação também Depois do Do string box Tá bom? A finalização Eu aguardo vocês durante o vídeo Lembrando bem Se você gostar Já deixe seu like no nosso canal Para poder ajudar Aquele abraço Bom Aqui temos a caixa No caso onde vem O microinversor Essas peças aqui Fazem parte Fazem parte Do Do kit de alumínio O suporte de instalação Tudo bem? Temos aqui O microinversor Aquele do APSYSTEM YC600 Nele podemos encaixar Duas placas solares É claro que futuramente É claro que futuramente Pretendemos Aumentar a IT Esse cabinho Esse cabinho aqui Depois é utilizado Para colocar Aqui no cabo Do microinversor Temos também aqui Duas placas Elas vêm embaladas Aqui eu já cortei São duas placas Da IGLE Eficientes Bom pessoal Estamos aqui no telhado Com os itens A serem instalados Isso daqui É a parte do suporte Tudo comprado Pela Cine Shop Solar Olha a barra Aqui no caso Já removi as telhas Para a gente realizar A instalação Tá bom? Olha aí pessoal Como fica Tá vendo? É preso no caibro Já fiz a instalação De um ali Só falta fixar Vamos colocar outro aqui Tá bom? Tá bom Aqui realizamos Já a instalação Do suporte Olha Tá vendo a chave Allen Ali É para terminar De fazer os apertos Aqui já é o microinversor Da P-System Para a gente fixar E subirmos Com as placas Pessoal Estamos aqui Com as duas placas Da INGLE Eu coloquei Uma de frente E outra de costas Para vocês poderem observar Alguns dados técnicos Aqui das placas Eficiência energética Que marca aqui 17% Mas eu tive informação Que pode chegar mais Tá? Observe aqui E a gente vai estar Subindo essas placas No telhado Para realizar A instalação E aí pessoal Estamos finalizando A instalação As placas Estão aqui No telhado Tá? A gente está acabando De fazer a junção Delas Colocando o T aqui Os acabamentos Daqui a pouco Vai estar pronto Bom Terminamos de De colocar as placas Apertamos os parafusos Agora a gente Agora a gente vai Conectar o cabo Do microinversor Tá? Na energia Da Da residência Tá? E para isso é tranquilo O que eu fiz? Ó Puxei aqui lá Do meu quadro Ó No caso aqui é 220 Bifásico 127 127 Então puxamos aqui Duas fases Né? E puxamos Um terra Lá embaixo A gente vai estar colocando No disjuntor Tá? E depois vamos colocar No DPS Que é o dispositivo De proteção Né? Antissurto Aí se tiver alguma Alguma pane no sistema Alguma descarga elétrica Né? Para proteger Tá? Obrigado Vamos terminar E aí pessoal Pegamos os fios Que saem do microinversor Ó Né? Como é Sistema 220 Ó O azul Fase Marrom Fase E esse aqui ó Verde com amarelo Vai ser o terra Tá? Vocês podem perceber Que o microinversor É muito seguro Atrás aqui Vocês estão vendo As placas solares Que eu desenvolvi Vou colocar na minha piscina E ficou ótimo Vai voltando aqui ó É Você pode estar relando aqui Que não dá choque Tá? Eu estou até com um multímetro aqui Já está em Eu coloquei ele aqui Em Corrente contínua Vocês sabem né? É meio difícil a gente gravar aqui Sozinho Sendo telhado Está muito quente Só essa parte Tá? Vocês podem Eu vou Mudar a face da câmera Aqui para vocês verem Que não está gerando Nada de energia Ó Então aqui pessoal Ó Foi colocado aqui ó As duas fases Estamos no multímetro Podem observar Podem observar ó Que não está gerando nada Na energia Esse sistema É um sistema Muito seguro Porque Ele vai começar A gerar energia Quando for conectado A rede 180 segundos depois Ele vai fazer a leitura Tá? Então é bem tranquilo Aí pessoal ó Placas montadas Perfeitas Perfeitas A gente vai dar tanto Está dando andamento Aí no nosso projeto Bom pessoal ó A instalação lá em cima Foi feita Tá? Observem que aqui ó Temos As duas fases Tá? Que são os pretos E o terra Que é o verde Tá? Esse aqui é o Juntor central da casa Tá? Temos aqui O disjuntor geral Os outros aqui Que são dimensionados Né? Que vão Para as outras partes Da casa Quarto Cozinha Né? Entre os lugares Chuveiro Ar-condicionado Tá? E agora aqui A gente vai estar Realizando A instalação Com os DPS Tá? E o disjuntor Para poder estar ligando O sistema E também colocando Medidor digital Então tá aqui pessoal A gente terminou A instalação Tá? Então aqui ó Aqui a gente tem O medidor digital De energia Tá? Ó Esses Esses dois Fios que descem Aqui Tá? São lá Do painel solar Bom Então a gente Tá tendo aqui Fase Fase Tá? Aqui do lado Ó Temos dois DPS Tá? Proteção de surto Observa que os DPS São ligados No disjuntor Tá? Se der alguma Anomalia de energia Vai descarregar Né? Aqui Tá vendo Esse fio Aqui no verde É o terra Aí tá ligado Tá? No terra Da Da casa Tem uma haste De proteção De 3 metros Tá bom? Então a gente vai ligar O sistema Para vocês verem Tá? Ligamos Tá? É claro Que nesse momento Que tá terminando A instalação Ele não vai injetar Porque Já Já é isso Estamos de noite Tá? Mas amanhã A gente vai tá fazendo Um vídeo Para verificar Tá? Aqui É do painel solar Tá? Então Tá aí Marcando E amanhã A gente vai conferir Quando tiver som Aquele abraço Bom Ligamos o nosso sistema Aqui Para demonstrar Para vocês Tá? Aqui temos O disjuntor Energia central Aqui os O protetor de surto DPS Tá? Aqui é o wattímetro Tá? Nossa rede 220 volts Tá? Nesse momento As placas Estão produzindo Aí 487 487 volts Como vocês estão Observando O acumulado Do dia 647 Volt e hora Tá? Lembrando Que esse sistema É todo conectado Como vocês viram No vídeo anterior Tá? Que é o disjuntor Geral da casa E Por último Colamos a plaquinha De advertência Cuidado O risco De choque elétrico Geração própria Tá? E vamos aguardar Agora A homologação Pela companhia elétrica Já foram enviados Os documentos Necessários Com a assinatura Do engenheiro técnico E responsável Né? Lembrando que esse kit Foi comprado Pela Cine Shop Solar O link O link Pra você entrar Na Cine Shop E adquirir Seu kit Tá bom? Aquele abraço E obrigado O... Aos... 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 A CIDADE NO BRASIL